Você conhece o resfriador de água Frizz Bell 25 litros? Idealíssimo para escolas, igrejas, academias, escritórios e consultórios. Também atende empresas de 31 a 41 pessoas. Você sabia que foi a Frizz Bell que lançou esse produto no mercado brasileiro? E acompanha um filtro da nossa marca genuíno Frizz Bell totalmente gratuito. Frizz Bell